Música Muito bom dia! Hoje segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022 Por aqui, você já sabe, está começando o melhor plantão policial da nossa cidade O Ronda 23! Onde a Alma Cebosa escreveu e não leu aqui, ó Tá, já preta comeu A você, queridíssimo telespectador Que nos acompanha em qualquer ponto da cidade ou do mundo Por meio do nosso portal guará.com Ou por meio do nosso Instagram ArrobaTVGuará23 Porque lá você clica lá no link E aí você pode nos acompanhar Da padaria, do açougue De qualquer ponto da cidade ou do mundo Acompanhe a nossa programação ao vivo Fica por dentro de todas as notícias No momento em que ela acontece Acompanhando os nossos canais de notícias Você pode também mandar seu alô A sua denúncia O seu recadinho aí No meu Instagram Arroba Elinalva Cardoso Siga lá, mande sua mensagem Diga aí de onde você está nos acompanhando E aí como é que foi o fim de semana, hein? Foi bom, meu amigo? Espero que tenha sido porque O negócio, como sempre O negócio Recebendo já O programa já começa com mensagens Fim de semana, claro Sempre tem alguma Alguma arte E antes de começar Eu não posso deixar Meu amigo Zuninho Que hoje a participação é de Zuninho Guará Não posso deixar de informar Prepare-se Você aí, nosso queridíssimo Telespectador do Ronda 23 Que 2022 está trazendo novidades Inclusive já vou adiantando E essa É a nossa É a nossa última semana Neste horário Da manhã Telespectadores aí Tanto pediram Que A nossa produção Atendeu Ao pedido E esse horário aqui Vai ser novamente Modificado Vai ser novamente A tarde Para os telespectadores Aqueles Que estavam com saudade Do nosso programa Naquele nosso Não vai ser no mesmo horário Mas vai ser pertinho Então Fique ligado aí Na nossa programação Porque tem novidade Mas vamos embora Né Zuninho Guará Hoje com a participação Do meu queridíssimo Companheiro Zuninho Guará Que está dando o ar da graça Vamos falar aqui Sobre A Polícia Civil de Açailândia Segue com as investigações Sobre aquele caso De racismo Seguido de agressões físicas Aquele caso absurdo Que foi registrado Em dezembro O delegado regional Da cidade Saniel Ricardo Brito Gravou um vídeo Sobre o andamento Do inquérito E o que deve ser feito Após ouvir Neste fim de semana O homem e a mulher Envolvidos no crime A Polícia Civil Informa Que já foi ouvida A vítima Juntada Exemplo de corpo de delito As imagens Que flagraram As agressões Já constam No inquérito policial Assim como A ativa De uma testemunha Que presenciou As agressões E ao cabo Das investigações Concluiu O inquérito policial Remeter ao poder Judiciário Com as conclusões Que a Polícia Civil De forma objetiva Concluiu Acerca do Do fato apurado A princípio A investigação Apura Lesão corporal Injúria Injúria racial Mas no transcorrer Das investigações Essa tipificação Objetivamente Diante das informações Coletadas Poderá Surgir Adequar A uma outra figura Típica Como A tentativa De homicídio A tortura E a tortura Racismo Viu Viu aí Como é que foi Não foi uma simples Coisinha Ah a pessoa Não mas eu só chamei A pessoa assim De isso De aquilo São coisas Ofensivas Só que nesse caso Foi uma coisa Uma barbaridade Foi uma coisa Monstruosa E absurda Que agora Os dois bonitinhos Aí vão ter que arcar Com as consequências E a gente aqui Vai continuar acompanhando Agora veja só Cinco pessoas Foram presas Suspeitas Pelos crimes De agiotagem E apropriação Indébita Durante uma operação Da Polícia Civil Do Maranhão Com o objetivo De investigar Crimes de tráfico De drogas Usura Que é popularmente Conhecida como Agiotagem E apropriação Indébita De cartões Além de Possíveis Devedores De empréstimos Ilegais Durante a operação Os policiais Encontraram Indícios De parte Desses crimes Como por exemplo Várias notas Promissórias Cartões Bancários Em nome De terceiros E uma grande Quantidade Em dinheiro Estava em espécie Três pessoas Foram presas Por agiotagem E apropriação Indébita Segundo as Investigações Isso é o resultado De denúncias Enviadas A Delegacia De Polícia Civil De Miranda Do Norte E Alguns moradores Do bairro Aí Suspeitos São suspeitos De fazer Também Empréstimos Com altas Taxas De juros Como eu disse Configura o crime De usura Que é A famosa Geotagem E ainda A retenção De cartões Bancários De benefícios Sociais E outros Objetos Rapaz Eu não estou Dizendo Ali o negócio É complicado Hum Hum Mas só que a polícia Está de olho A casa está caindo Agora vamos falar De coisa boa É a mega dupla Gigaférias TVN 250 mega De internet Fibra Mais 20 gigas De telefonia móvel Por apenas 189 reais E 80 centavos Então garanta Essa super conexão Dentro E fora de casa E navegue A vontade Com uma internet Em alta velocidade É mais diversão Para você E toda a família Nessas férias Então aproveite Essa oferta Conexão Economia Assine TVN 31997270 Vamos agora Para um rápido Intervalo comercial Mas não saia daí Não vá cochilar Porque eu volto Já 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 de volta E o delegado Saúl Laurentino Titular da Delegacia De Polícia Civil De Vargem Grande Considera elucidado O assassinato De Lucas Souza dos Santos De 23 anos Executado Com vários tiros De armas De disparos De arma de fogo Na manhã Da última terça-feira O crime aconteceu Às margens Da MA 020 Vamos ver O homicídio Já está elucidado Foi identificado Um dos autores O outro autor Está em processo De identificação Mas já temos Imagens Da ação criminosa Tanto antes do crime Como após o crime E vamos contar E vamos Divulgar a imagem Desse foragido Para logo logo Conseguir identificá-lo A gente mostrou Agradecendo Inclusive Pela colaboração Do delegado E Recebeu Que falou Falou aí Falou aí com a imprensa O delegado Saúl Laurentino Lá da delegacia De polícia civil De Vargem Grande Todo mundo A gente mostrou aqui No começo da semana Esse crime absurdo Inclusive a polícia Acredita Que é o resultado De disputa Entre facções criminosas Mais um caso Lamentável Envolvendo aí Essa guerra Absurda Entre facções Agora estou a hora de falar De coisa boa Está precisando De impressões Em lonas Adesivos Papéis Fachadas em acrílico ACM E tudo de comunicação visual Então não se preocupe Porque a Panda faz A Panda É a melhor empresa De outdoor Em São Luís Com a melhor equipe E as melhores Localizações De outdoor Na ilha Então não perca tempo Ligue 98723 7498 Eu vou repetir 98723 7498 E fale com Esdras Munins Diretor da Panda Chegou a hora do intervalo comercial Mas não saia daí Só o tempo Tomar um copinho d'água E voltar Porque Você piscou Eu volto De volta E veja só A polícia civil do Maranhão Prendeu um sujeito De 25 anos de idade Que não teve o nome Divulgado Suspeito De matar Uma jovem De 13 anos No município De Toméa Sul No estado do Pará De acordo com a polícia Esse investigado Estava com uma prisão Mandado de prisão Preventiva Expedida pela justiça Por causa do crime Além da morte Da menina Ele também É acusado De ocultar O cadáver Ele foi encontrado No bairro Vila Aragão Na cidade De Itapecuru Mirim De acordo com as investigações No dia do crime Ele Mas três coleguinhas Assassinaram a jovem Com uma facada Na região da boca Os bandidos Ainda obrigaram Uma testemunha A ajudar A enterrar a vítima E assim Ocultar o cadáver Da jovem Depois de ser preso O sujeito Foi levado Para a delegacia E depois Encaminhado Para um presídio Onde deve aguardar A transferência Para o estado Do Pará Rapaz Eu não estou dizendo É muita crueldade Viu Por enquanto A polícia Não especificou A questão Qual foi o motivo Que levou A fazer isso Mas a gente vê Muitas situações Muitas jovens Se envolvendo Com esse pessoal Do mundo do crime E depois Não acaba bem Inclusive Juninho Não sei se vocês viram Essa semana Dois garotos Dois adolescentes Foram Já maiores Mais de 18 anos Os dois Estavam Cada um Com uma tornozeleira Falsa Cada um No Mocotó Uma tornozeleira Falsa Diz que para Impressionar As garotas Tu está vendo Como o cão é gaiato? Está vendo como é? Mas tem muita menina Que gosta Você viu aí Recentemente Acho que você Em casa Que acompanha As redes sociais Também Viu o caso De uma garota No dia que ela Assumiu o relacionamento Com o menino Parece que não era Lá boa coisa Também No mesmo dia Ele matou E descreveu Lá nas redes sociais Viúvo O status De relacionamento Pode um negócio Desse Juninho? Pode não, né? Juninho começa logo A se benzer Com esse tipo De assunto Mas é para ter cuidado Garotada É para ter cuidado O negócio não está fácil E veja só Um sujeito Foi preso Em flagrante Pela polícia civil Aqui do Maranhão Por suspeita De receptação De aparelhos celulares Que foram roubados Durante um arrastão Logo após A noite de Réveillon Na cidade de Buriti Bravo Segundo a delegacia De polícia civil Lá na cidade As investigações Começaram Logo após Os arrastões Criminosos Onde as vítimas Tiveram os aparelhos Roubados E aí Com a utilização De imagens Do sistema De monitoramento Da cidade de Buriti Bravo A polícia civil Conseguiu Identificar Os autores Dos roubos No último dia 2 A polícia civil Conseguiu Prender Na cidade de Fortuna Dois sujeitos Que foram identificados Nas imagens Das câmeras de segurança Praticando Esses roubos A dupla De Anjinhos Foi presa Logo após roubar O estabelecimento Comercial da cidade E aí Com base No depoimento De dois investigados A polícia civil Conseguiu chegar Ao receptador Ou seja O caboclo Que compra o roubo Que é crime Você aí Que não dispensa Aquela coisinha Bota Tem um negócio Tem um bagulho Bom pra ti Com aquele precinho Bom Amigo É cilada Porque quem compra Roubo ou furto É ladrão É bandido Do mesmo jeito Então abre teu olho E aí Ele foi preso No bairro Santana Em Buriti Bravo E foram encontrados Com o receptador Alguns aparelhos celulares Além de uma arma de fogo O dono da arma Não foi encontrado Pela polícia Não é não De vez em quando De vez em quando Chega aí Aquela galera Do lero Lero Chegado Eu tenho aqui Um negócio Pra ti Do bom Esse aqui Celular Iphone Olha aqui Do bom Cadê a nota fiscal Vai Não Te vendo Sem conta Sem conta Aí tu compra O dono do aparelho Te acha E tu ainda vai em cana Pra largar de ser engraçadinho Sabe que um aparelho desse Não custa esse valor Não te faz de besta Porque senão Né Polícia te acha Mas agora vamos falar De coisa boa Atenção mulherada A Belle Jornet Esmalteria Estética Tem serviços E preços incríveis Pra você cuidar Das unhas Sobrancelhas Cílios E também do corpo Aproveite aí Para fazer Um super combo Mega combo De segunda A quinta Manicure Pedicure Por 35 reais Espada os pés Por 50 reais Hidratação Mais pedicure Por 30 reais Blindagem Com esmaltação Em gel Por apenas 70 reais Aproveite aí A gente Seu horário Pelo 99101 2070 A Belle Jornet Esmalteria Estética Fica ali No centro Empresarial Malibu Center Ao lado Da Casa Freitas Na Coama Siga no Instagram Arroba Belle Jornet Oficial E fique por dentro De todas as promoções Da Belle Jornet Esmalteria Estética Um alô Especialíssimo Para Dona Rocha Lá no É onde é Popó No Lira Meu amigo Popó Um alô Especialíssimo Para Dona Rocha Que aniversariou Semana passada Um alô Especial Para o meu amigo Magno Que está sempre Ligadinho Com a gente E está sempre Registrando Essa apresentadora Aqui na apresentação Do Ronda 23 Muito obrigada Para minha queridíssima Gelsi Rodrigues Sempre ligadinha Com a gente Ela e a mãe dela Rosa Pinto Aqui no São Francisco Um grande beijo Para minha queridíssima Raíssa Lago Para Marleusa O Seu Lago No Alto do Turu Que sempre estão Ligadinhos com a gente Para o Seu Raimundo Que é pai Do nosso amigo Juninho Guará Lá na cidade Alpera Ele já estava Me cobrando aqui Seu Raimundo Porque estou sabendo Que Seu Raimundo É telespectador Aqui assíduo da gente Um alô também Para o meu queridíssimo Seu William Em Tucanguíra Em Humberto de Campos Um alô para Ana Hilda Gustavo Luana Mariana Poliana Todos em Cuman Na cidade de Guimarães Interior Do Maranhão Aqui no meu Instagram Para Silvana Mendes Um grande beijo Para o Elson Rodrigues Um alô aqui também Para o Matheus Queiroz Para a Francisca Milena Grande beijo Não dá mais tempo De mandar mais alô? Acabou? Encerrou? Mas a todos Um beijo carinhoso Muito obrigada Pela sua audiência Não esqueça Que a partir da outra semana Estaremos aí De recesso Porque vamos estar Preparando Uma nova roupagem Aqui do nosso Ronda 23 Aguarde Em novo horário Mas Tudo novo Aguarde, hein? Novo horário Com tudo novo, né? Me perdi aqui Mas Amanhã A gente se encontra novamente A gente fica por aqui Fica agora com a programação Nacional da TV Cultura Muito obrigada Pela sua audiência A todos Um excelente E abençoado Início de semana Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho